Tocando aqui o barco, se você tem dó, leva pra tua casa, cuida. Um homem de três corações, ele foi preso pela polícia militar em São Lourenço. Ele é suspeito de estupro de vulnerável. Se for confirmado, ele pode ter uma segunda chance? Pergunta do Ademir Santos. Não tem gente que fala, todo mundo merece uma segunda chance, merece a... De acordo com a polícia, os militares receberam a informação de que o suspeito estaria em um palho, passando pela BR-354. Os policiais montaram um cerco bloqueio e conseguiram abordar o suspeito que foi capturado. De acordo com a polícia, o homem de 42 anos foi capturado e confessou aos militares ter cometido o crime de estupro. Ainda segundo a polícia, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a polícia militar de Três Corações. A polícia civil deve investigar o caso.